Fala galera beleza? Robson mais um vídeo aí do Pixel Esse vídeo aqui é a demonstração do no smartphone O acesso aos canais do Pixel fora da rede Vocês podem ver aqui que eu estou conectado a uma rede aqui de Link Access Point Fora da minha rede aqui E aqui nós vamos mostrar o método tanto pela URL Pela página do Google quanto pelo aplicativo Então nós vamos aqui digitar o nosso URL lá Aqui já aparece como eu fiz no computador E o Google está conectado tanto no computador quanto no celular A mesma conta já aparece aqui pra mim a URL Vamos clicar em ir aqui Aparece aqui pra fazer a autenticação No caso pra colocar o nome de usuário A senha, aquele usuário a senha que nós fizemos no vídeo anterior Então vou digitar aqui O root E a senha Que eu coloquei Você pode ver aqui, acessou aqui Vou colocar a amostra Tá ligado lá no USBD e o Enigma E o Enigma Vamos clicar aqui na Matriz 1zinha pra baixar o O Service M3U O Service M3U foi concluído Vou entrar lá no E-X Finder Explore Aqui nós temos o Service M3U 8 Canem abrir como Vídeo VLC Então aqui eu já conectei no meu Pela rede Como vocês podem ver aqui Uma rede externa Eu tô conectado no pixel da minha casa Tá Aqui o Podshop Em SD Como aqui a taxa do Como eu sempre digo Aqui influencia muita coisa Como eu tô num Wi-Fi E a taxa de upload Do meu Da minha casa Da internet da minha casa É boa Então não Não vai travar Tá rodando direitinho Então O Streaming não depende apenas Das configurações que a gente fez Depende da Da internet que Nós estamos utilizando Tanto da sua internet Que precisa ter Uma taxa de upload Boa Quanto do Da internet que você tá usando Pra fazer o download Pode ver que até o HD tá Rodando direitinho Vou pegar mais um HD aqui Vou pegar mais um HD aqui O TV Brasil aqui não entrou Pode ver que tá rodando Como eu disse Internet Tanto a internet que eu tô usando aqui O Wi-Fi Tanto o Wi-Fi que eu tô usando aqui Quanto A taxa de upload Do meu Da minha casa É boa Só que Se não for bom Também não Não vai adiantar nada Fazer todas as configurações Que não vai Funcionar direito Então vocês viram aqui Que tá rodando direitinho Via A A URL Agora nós vamos aqui também Fazer pelo aplicativo Pelo Brunidroid Aqui Tá Tava mostrando A horizontal aqui Pra não Ficar bom o vídeo Aqui tá Aqui nós vamos clicar Vamos apagar esse perfil que tá aqui Nós vamos criar um novo perfil Tá O nome do perfil aqui Nós vamos colocar Enigma Casa Certo Aqui Anfitrião Ou IP Nós vamos colocar lá o nosso Nossa URL A porta aqui Vamos colocar a porta 1, 2, 3, 4 Que é a porta que nós configuramos lá Vamos colocar aí Ativar acesso Aqui nós Colocamos a senha O nome root E Vamos colocar Aqui eu nem vou esconder a senha Porque aqui como é teste Não vai Não vai estar acessível Esse link Depois dos vídeos aqui Então Eu nem vou esconder a senha Nem nada Tá E aqui nós temos Anfitrião IP Para filmes Tá Vamos colocar a mesma coisa Na sua URL A porta aqui Oito mil e um Aqui não precisa Configurar o acesso Porque não tem senha No 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 stream Então vamos gravar aqui Perfil adicionado Enigma Casa Nós vamos ativar aqui Nós vamos ativar aqui O nosso perfil Perfil ativado Enigma Casa E nós vamos entrar aqui Nos canais Já temos acesso aqui Nos canais De casa Então vamos abrir aqui Então aqui Funcionando o streaming Fora de casa Pelo aplicativo DreamDroid Aqui Vou colocar o HD Lembrando Mas também Outra coisa Se for assistir Por dados móveis Tá Tem que ver A banda que consome A banda que consome De Seus dados Aí Tá Então Eu não recomendo Utilizar Por dados móveis Aí Se Porque consome Bastante banda Vocês Vê Que o HD Aqui No meu Pelo aplicativo Deu uma queda No sinal Aqui Já tá dando Umas Umas Travaginhas Mas nada De Tão Tão grave Aqui No SD Já vai Mais liso Ó Procura A gente Que a gente Vai resolver Pra você Em tempo Recuro Sempre No SD Não dá Nem um pouquinho De Nem travadinha Nem nada E Como Vocês sabem Todos No 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 Enigma Pelo CS Tanto os canais SD Quanto Os HD Funcionam Não Mal Ó Tá vendo Ó O SD Aí Cês tão vendo Aí O SD Não Tem erro Aí Eu Tá Rodando Vizinho Vou mostrar Mais um Aqui Esses Os SD Vão Rodando Vou Pegar Mais um HD Aqui Ver Se Tem um Tem um HD bom então é isso galera os vídeos estão aí tá espero que vocês consigam configurar aí tudo certinho aí da mesma forma possível e sempre quando vocês precisar aí tá fora de casa poder assistir o os canais de televisão aí do seu celular da do seu peso de um de algum PC do seu amigo fora de casa e o e até espelhar na TV aí tem os canais na televisão aí se quiser ver um que tiver um jogo de futebol aí alguma coisa que tiver fora de casa você pode assistir do desde o seu celular do seu PC e configurando certinho poder assistir até uma TV de algum amigo seu beleza tá é sempre não sempre lembrando que tá lógico e para tudo isso funcionar o seu pixels tem que tá ele tem que tá ligado na sua casa tá tem que tá funcionando certinho para você poder acessar se ele tiver desligado nada do que a gente tá fazendo aqui vai funcionar beleza galera então é isso espero que que vocês usufruam aí um pouco mais desse grande aparelho que é o ato pixel valeu galera até mais